Ah, isso aqui. Então aí a gente lê aqui essa parte que está faltando. Aí ele está falando... Como de mim, irmão? Ah, é... Muito bom, Gaia. Namastê. Obrigada por lembrarem. Eu já estava acelerada. Já está acelerada. A gente está... Está lendo, né? É 19 que a gente está agora. Terminando o capítulo 19. Capítulo 19 sobre bastes. Então aí, aqui eu estava olhando, a gente está falando sobre baste na bexiga, né? Ah, não. Eu estava lendo mutra, mas não é. Matra é a medida, né? Foi a última coisa que a gente leu. Deixa eu ver aqui no livro em inglês que não tem em português. Ele coloca aqui, né? A preparação, né? Da decocção para fazer o enema, depois a ordem da mistura, né? Para fazer a decocção. E aí agora o que eu tenho anotado aqui chama karma vaste, que é a ação, né? Karma é a ação, né? Então, o curso, né? Do enema, a trajetória do enema, que é chamada de karma vaste, consiste no regime de 30 vastes. Aí ele dá o nome de enemata. O primeiro deles e o último, e os últimos cinco, são chamados de anuvasana, né? Que é o enema de óleo ou de gordura. E aqueles que são entre esses, né? Entre esses, mas os 20, né? São chamados de astapana, que são enemas por decocção. e alternado com outros, né? Com outros aí no meio de esnerra vaste, com óleo ou enema de gordura. Então, ele tá falando aqui dessa ordem. Aí ele coloca até uma figurinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Sim. Né? Que aí o primeiro dia tal, outro dia tal, entendeu? É assim. Ah, tá. Como que faz esse tratamento, né? Como que faz, é. O que que é isso, exatamente? Então, aí o A é anuvasana, que é o de gordura, né? O esnerra vaste. E o K é o astapana, que é o cachaya vaste, que é o da decocção. Então, aí, o dia um, dia dois, é o astapana. É o anuvasana, desculpa, que é o de gordura. O dia três é o de cachaya, que é o de decocção. Dia quatro, de gordura. Dia cinco, de decocção. Dia seis, entendeu? Tem uma sequência aqui. Os últimos cinco dias que são de gordura, né? Que aí termina. Dá quantos dias aí? Trinta dias. Trinta dias. Né? Que é esse enemata que eu tinha falado, né? É o regime de trinta vastes. Trinta dias. Isso pode ser capa, pita ou vata? É, aí tem que... Foi o que a gente viu lá nas indicações, né? Ele tá falando aqui, ele não fala, né? O que que faz pra um, o que que faz pra outro, né? Deixa eu ver se tem uma nota aqui. É, não. Não fala isso, não. Uhum. Esse é só um tipo de regime de tratamento que dura trinta dias e como que ele faz e as medidas e a ordem e a sequência. Deve dar. É, tá. É. Aí não... Ele não explica aqui, né? Ainda não explicou. Como que... Uhum. Pra quem que faz, né? Como que faz. Passando helicóptero. Todo dia passa o helicóptero, professor A, você já reparou? É mesmo. Agora já deve ter sido a terceira vez, né? É a rota. Deve ser a hora do jornal. Estão passando aí pra mostrar as imagens. Ih, tem isso aqui não. Não tem o águia. Então, aí depois a próxima parte é calavaste. Que é... Cala é a estação, né? Uhum. Tá. Aí aqui tá falando que... Também, do mesmo jeito que falou do karma, Vast, né? Tá falando aqui desse regime, né? Um regime de 15 dias. Nesse aqui, não é de 30. De 15 dias. Que o primeiro dia, né? O primeiro... Primeiro Vast é de óleo, né? De gordura. No início. E três no final, né? Então, o primeiro dia vai ser de gordura. E os três últimos, né? Vai ser de... De esmerra. E... Cinco enemas de decocção. E seis de óleo, né? De esmerra. Alternando. Né? Alternando entre... Entre esses dias. Entre, né? Do início e do final. Então, aí também tem essa... Eu acho que ele vai explicar... O que é, Mari? Porque são vários... São esquemas, né? Que ele tá mostrando. É, o que tá legal é assim. Esse aqui são 15 dias, tá vendo? Aí ele explica. Primeiro dia, tal, 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 entendeu? Cada um. O que foi legal foi que ele explicou o que é o enema de decocção, o que é o enema de gordura. E agora ele tá explicando esses outros tipos, né? Cala... Cala o quê? Cala... Calavasti. Calavasti. O outro, o carmavasti. E como que a gente vai usar eles, né? Isso. Como que é a sequência de uso. Interessante, né? É, tem... Porque é isso. Tem o procedimento todo, né? Não é assim, eu faço um logo... Não, tá tudo já explicadinho aqui. Então, primeiro... Exato. É de óleo, depois faz a decocção, depois mais um de óleo, mais um de decocção, vai alternando. Aí pra fechar, né? Três de óleo, né? Aham. Deve ter um porquê isso, né? Aí ele explica aqui de novo, né? Mais um pouquinho. E... Tá, aí ele explica aqui, né? Algumas diferenças, né? De alguns outros autores, né? Mas o... Esse aqui é do Valibaba, né? Bom... É isso. Aí tem essa explicação. Aí agora, Yoga Vasti. Então, esse Yoga Vasti é um curso, assim, né? Uma programação de enema por oito dias, né? Então, um Vasti de esmerra, né? De óleo, de gordura. No início, né? E um no final. Então, começa e termina com um de... O esmerra. É, de esmerra. Um só, né? Os outros, no final, tem dois, três, né? Na verdade, o primeiro era cinco, esse outro que eu falei, o Kalavast, eram três, né? E agora esse, só um, né? Certo. Esse esquema. E esse aqui dura oito dias, né? Esse Yoga Vasti. E aí, além desses, né? De óleo, de gordura, no início e no final, são três niruha, né? Que ele dá esse outro nome, né? Mas é o enema de decocção. E três esmerra cada, né? Alternando, alternando entre os dias, né? Esse é um esquema, né? Que é chamado de Yoga Vasti. Eu acho que é isso mesmo, assim. São várias maneiras de se fazer, né? Então, o primeiro que é o Karma Vasti, né? O outro é esse Kalavasti. E agora Yoga Vasti. Yoga Vasti. E vai diminuindo, né? Então, é trinta, quinze e oito. E oito agora. Como a gente vai aprendendo que as coisas se acumulam, né? Quando ele se localizar em tal Vasti, a gente já saber essa ordem aí. Isso aí. Isso aí. Aí, ele explica, né? E esses três enematas, né? Esses grupos, né? De enemas. Eles foram discutidos, né? E esse aqui é o método prático que ele fala, né? Desse tema, né? De como se faz. Mas existem muitos outros. Ele coloca aqui, né? Um comentário que ele faz. Existem muitos outros, né? Essa estratégia, ela depende da duração, né? Do que você vai fazer com o paciente, né? Da duração desse esquema que você propõe de Vasti. E aí, aqui, nesses esquemas todos aqui. Então, Karma significa ação. Karma, né? Ação. Kala, significa tempo. Yoga, significa aplicação. Né? É um comentário que ele faz. Ação, tempo e aplicação. E aplicação. Isso. Aí, ele fala que... É a última parte, né? Que ele... Depois a gente tem... Do inglês. É, depois a gente tem lá. Então, é... Tanto os Nehavast, né? O Vasti de óleo, de gordura. Quanto o Niruhavast, que é o enema de decoção. Eles não podem ser feitos excessivamente. Eles não podem ser aplicados excessivamente. O excesso de óleo, o excesso de gordura. Ele coloca um termo aqui. Utklesha. Que é o deslocamento dos doshas e dos datos. E o Agni Vada, que é a digest... O poder digestivo, ele fica fraco. Vão acontecer. Se você fizer... Aumenta muito. Isso. Muito Vasti, né? O excessivo de Vasti vai fazer isso. Vai deslocar os doshas, os datos. E vai diminuir, fratecer o poder digestivo. Com o Niruhavast, a pessoa pode se sentir com medo. Pode ficar... Como que fala isso? É com medo mesmo, né? Fica aflita, assim, né? Porque vai aumentar o doshavata, né? Se tiver um excesso de Niruhavast. Aí, tanto o Niruhavast, Niruhavast, que é o enema de decurção. Então, sempre a gente tem que, né? Deve ser dado também o Vasti, a terapia de enema com óleo. Então, sempre que você der a decurção, você dá a terapia com enema, tá? É... Aí, Vasti Karma, né? Enema com terapia. Aí, tem uma palavra aqui, chama-se Ventes. Eu não sei o que é isso. Deixa eu olhar aqui. Vence. Vencer. Ah, então... O Vasti Karma, né? Que é essa terapia com enema, que é aquele primeiro que eu falei. Ele vence os três doshas. É o Ventes. É uma palavra. Ela é... Para. Eu entendi que ele é bom para os três doshas, né? Com Esnerha e Shodhana. Que é a purificação apropriada, né? As propriedades de... Unção, de untuação, né? De untuosa e purificação. Então, tanto o Esnerha quanto o Shodhana são ações que é desse Karma. Vasti Karma. Dá para entender, gente? Assim, é... Eu também estou entendendo assim, ó. Quando a pessoa está com os três doshas alterados lá, problemáticos, essa é tipo a indicação. Porque esse é um tratamento de 30 dias que vai cuidar dos três doshas. Então, é um tratamento mais cuidadoso, prolongado e que vai mexer em tudo ali, né? Aí eu estou achando que você vai seguir falando que o outro deve ser para pita e o outro para vata. Não sei qual que... É, não sei se vai ter isso aqui, porque... Deve ser mais específico, né? Para algum... É. Mas pode seguir que a gente vai descobrir. Tem um comentário aqui, né? O Niru Havasti, que é aquele de decocção, não é untuoso. Então, ele pode causar Rukshana, né? Que é a secura, né? Pode trazer secura para o corpo. E ele retira a água do nosso corpo, né? Ele absorve a água do nosso corpo. É, sim. Aham. É. E aí, então, a pessoa pode... Pode pensar, né? Por que que acontece isso? Especialmente quando... Quando a gente precisa... Quando a gente pensa, né? Que para tratar o vata, né? O vaste tem que ser mais oleoso, né? Uhum. Ele está falando aqui, né? Que esse Niru Havasti, ele não é untuoso. Ele vai tirar, né? Ele vai secar. Trazer secura. Mas a gente mesmo, assim, usa para vata. E aí, ele está questionando, né? Por que que a gente... Isso, né? Então, ele fala, sim, o vaste é o melhor tratamento, né? O ultimate deve ser, deve ser que é o padrão ouro, né? Assim, que é o melhor manejo para vata. Mas não o Niru Havasti sozinho. Ele enfatiza isso aqui, assim. É a combinação dos dois, tanto o Niru Havasti quanto o Sneh Havasti, que é o melhor tratamento para vata. Ah, tá. Então, quando você, né? Porque aí você pensar assim, ah, isso vai secar. Mas logo depois você vai trazer o óleo, né? Na quantidade de óleo, né? E... E aí a gente também pode notar, né? Que os princípios tanto de Langana quanto de Brinhana são integrados, né? Então, ou o jejum ou uma terapia nutridora, né? Que você coloca junto aqui para... Para fazer um tratamento conjunto, integrado, né? Ah, aqui, olha. E aí ele faz a comparação, né? Como se fosse uma bateria recarregável, né? O corpo, ele pode ser carregado, né? Com o Sneh Havasti. Então, você está dando carga para o corpo. Ou você pode descarregar o corpo com o Niruha, que você está tirando, né? Então, é isso que vai equilibrar, né? Que vai trazer o equilíbrio. É assim que se faz, né? Para equilibrar. Legal, né? Muito legal. Aí ele começa a falar agora sobre Matravasti, que é a última parte antes desse Utarabasti, que é o que tem lá já. Então, aí, Matravasti. O Sneh Havasti, que é esse enema de óleo e de gordura, com uma dose equivalente, é uma dose mínima, né? Que ele coloca aqui, que é uma palavra que eu não vou conseguir falar, não. Rasva-matra. É uma quantidade mínima de um Sneh Rapana, né? Que é uma terapia de trazer ontuosidade interna, né? Muito intensa. Então, a máxima ontuosidade com a menor dose, né? Essa definição é chamada de Matravasti. Então, entendeu? É o máximo que você pode dar para a pessoa de oleação, né? Com uma dose mínima. Ela pode sempre ser praticada, especialmente nas crianças, né? Nos idosos e naqueles que estão habituados a fazer longas caminhadas. O que é loads? Carrying loads. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoas que carregam muito peso, muitas cargas, fazem exercícios físicos, prática de sexo. Aqueles que pensam muito, pessoas que pensam muito. Pessoas que estão com... Aí ele coloca aqui, vata-banga. Entendi que é assim, é uma coisa... O vata aumentado, né? Algum... Uma particularidade, assim, de vata, né? Que está aumentada, né? E aí várias outras coisinhas, assim, né? Aí ele coloca até aqui, assim, quem tem dispepsia, né? O rei, ele coloca aqui. O rei, os senhores e aqueles que têm uma vida luxuosa. Eles podem receber essa... Ah, tá pra nós mesmo. É você, Mari. Faz o quê, então? O que é isso? É, essa dose mínima, entendeu? Pra fazer a curiosidade, né? E... E aí isso... Qual é o efeito disso, né? Tem esse efeito concares. Nossa, tem umas palavras... Concares. Conquista. Isso... Ah, eu entendi assim, né? Conquista os doshas. Eu entendi que, assim, isso... Você não tinha, né? O doshavata conquista isso, né? Você traz isso pra pessoa, né? Que começa a fazer parte ali da pessoa. E isso, né? Não tem nenhum... Nenhuma estipulação, nenhum regime Eliminada muito estrito, assim, sabe? É uma coisa... Pelo que eu entendi, é uma coisa mais... Não tão rigorosa, né? Mas traz força. Ajuda a eliminar a mala, né? As fezes, urina. É mais fácil, né? Elimina mais fácil. E é confortável. É mais confortável, né? É porque é isso, né? Assim, a pessoa já tem ali um... Já tá um excesso, né? De vata. Então, você não vai submeter ela a mais estresse, né? Pra o vata ficar muito mais agravado. Então, você faz essa outra, né? Assim, uma... Uma terapia ali, que é uma quantidade... Tá de menos tempo, exatamente. Vai trazer o benefício da oleação, mas não é uma coisa tão... Né? Tão... Estressante ali pro corpo. Então... Imagina 30 dias. Exato. Né? Uma coisa pesada, assim. Você precisa ter muita força, né? Uma digestão muito boa. É isso. Aí, agora... É... Últara vaste. Aqui ele fala vaste, e aqui no texto ele tá traduzindo como vaste, com B, né? Hum... Isso. Interessante. Acho que pode os dois, não é? Vaste ou vaste. É, eu vou olhando aqui. Você tá sem, né? O livro aí. Tô. Desculpa, Paulo. Não. Eu vou... Vou lendo aqui, então. Aí, agora a gente começou nessa página 318, que é do livro traduzido, tá? Mas eu vou olhando aqui também. E a gente conseguir terminar cinco minutinhos mesmo? Porque eu tô com o computador do Charles, eu vou precisar. Tá. Tá bom. Tá? Vou ler, então, essa primeira página aqui. Eu acho que vai ser essa, né? Tá. Então, o utarabaste, que é o enema ou ruxa uretral e vaginal. Nas doenças da bexiga, da vagina e útero nas mulheres, deve ser administrado ultrabaste para aqueles que foram purificados por dois ou três enemas por decocção, retais. Então, depois de fazer dois ou três enemas retais por decocção, as pessoas que têm doença de bexiga, vagina e útero, né? Nas mulheres, faz esse ultrabaste, que é na vagina. A mangueira deve ter doze ângula de comprimento, baseando-se nos dedos do próprio paciente. Que é aquela medida, lembra que nos ensinaram a gente que era? Lembra. Do paciente, é. Deve ser arredondado, tubular, semelhante ao rabo de uma vaca em sua raiz. Porção superior. E dotado de um sulco no meio, no centro. Sua abertura na porção inferior ou extremidade, deve permitir a passagem de uma semente de mostarda. Deve ser macia, feita de ouro ou outros metais, e outros metais, semelhante ao talo de flores como cunda, asvamara e sumanas, e deve ser forte. Escrevendo aqui, né, o procedimento, como que vai ser, né, pra fazer a... Aí, o material líquido do enema deve ser moderado, no vigor, leve, fácil de digerir. Sua quantidade deve ser supte, dois caixas ou meio pala, que é igual a vinte e quatro gramas, ou frações disso, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, a mesma coisa. É, ele coloca vinte e quatro gramas aqui no livro inglês, ele coloca vinte e quatro ml. Acho que é mais até, né, porque é o líquido, né? O ml é líquido, né? É. É. Isso aí. É, e o resto parece que tá tudo igual. Aí, ainda tem dois minutinhos. É, não, eu pensei assim, usar dois minutinhos, vou falar uma coisa aqui que eu lembrei de vocês na semana passada. É, porque a próxima parte é bem grande, acho que é melhor a gente... É, então a gente fecha aqui. O Thiago é médico veterinário, né? E aí ele tava ajudando os residentes, chegou uma lhama, acho que não tinha mais nada que fazer. Uma lhama? Uma lhama, cuidaram da linha, mãe, ela não tava respondendo e tal. Aí eu, rezaram, perguntei. Rezaram na hora de aplicar. Vocês estavam, né, com todo ele. Lógico que eles não falam disso, né? Aí eu falei, ah, vocês vão fazer uma eutanasia, que eles, acho que eles iam chegar, vão fazer uma eutanasia. Falei, vão gerar carmas, mas estão conectados? Porque, falei, lindo, antes eu não achava isso uma banalidade, assim, não que não vai fazer uma eutanasia se for necessário, sei lá, né? Porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, né, pedir essas licenças, essas coisas, eu falei, você agora tá direcionando uma equipe, isso tudo vai pra você também, né? Aí ele tava pensativo mesmo, assim, sobre isso, né? Sobre essas decisões. Não podem ser tão preto no branco, né? Assim, e eu falei, a gente estudou bem essa parte, assim, de qualquer tratamento, eles fazem muita reverência, pedem licença, né? Fazem, assim, tão, achei tão forte, assim, assim, primeira vez, né, que me ocorreu e mesmo que ela morra, aí eu falei, mesmo que ela morra, seja pra ir pra outra coisa, né? Que vá com uma... É, isso é super importante, eu acho, a gente, a primeira aula, assim, que a gente tem na faculdade, é, por uma aula de anatomia, o professor faz isso, assim, faz essa amoração mesmo, um agradecimento, aquele corpo que já foi uma vida, né? Mas que a gente vai usar pra estudar e tudo mais, né? Que a gente não esqueceu isso. Pois é. É a primeira coisa, assim, né? E é isso, pra não gerar karma, pra não gerar, né? A gente tá ali fatiando, né? Uma carne ali, que foi de uma pessoa já, entendeu? Um bicho que vai, né, que você vai matar, porque precisa, tudo bem, mas, assim, você vai matar, né? É uma morte. Então... Achei forte. Interessante. É. E uma lhaminha, oh, meu Deus, ela... Uma lhaminha morreu e morreu. Vamos fechar o grupo hoje e aí a gente encontra na próxima segunda, tá bom? De grupo de estudo. Tá bom. Locassa, mastassa, o que no bavantu, né? Isso. Tô sentindo de fechar também. Até segunda.